Vamos dar início a mais um plantão do Você e o Doutor via internet com o nosso médico de família, Antônio Sproiser. Bom dia, doutor! Que saudades! Bom dia! Tice, como vai você? Que bom te ver, que bom falar com vocês aí. Bom dia! Bom dia sempre! Muito bom tirar as dúvidas com você sobre sintomas, riscos, tratamentos da Covid-19. E são informações, né, doutor, seguras e também muito indispensáveis pra gente enfrentar a pandemia sempre protegidos, né? E se você aí de casa tiver alguma dúvida, envia através das redes sociais usando a hashtag Hoje em Dia Sua Pergunta, tá bom? Vamos à primeira participação então do pessoal de casa. Bom dia, doutor! Eu li uma notícia e fiquei em dúvida. É possível uma criança ter a doença Covid-19 e ao mesmo tempo ter os anticorpos? Boa pergunta! E aí, doutor? É possível? Então, agora a gente está aprendendo cada vez mais com esse vírus, principalmente em relação às crianças, né? Já que a gente está falando das crianças, esse estudo foi realizado no Children's Hospital de Washington e publicado no Pediatrics, que é uma revista muito conceituada, dizendo o quê? Que crianças e adolescentes, quando são infectadas pelo vírus, elas podem já ser portadoras também dos anticorpos ao mesmo tempo, o que é uma novidade em infectologia. Porque a gente sempre sabe que quando o vírus está no corpo, ainda não tem tantos anticorpos. E além de ter os anticorpos, as crianças estão passando o vírus. Então, ela tem o vírus, tem os anticorpos e estão passando o vírus também. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo com essa doença. Dia a dia, a gente está ganhando conhecimentos que nunca a gente imaginou que seria possível. Talvez por isso até, doutor, o índice de mortalidade entre criança e adolescente seja menor do que nos adultos e nos idosos, não é? Bom, nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Doutor, a recomendação para manter a distância das pessoas em filas e em locais públicos é mesmo necessária? O uso da máscara já não seria o suficiente? É, muita gente, inclusive, quando está com a máscara, se sente super protegida e não mantém essa distância de 1,5m, 2m de uma outra pessoa. E aí, doutor, o que fazer? Então, agora foi feito um estudo muito grande no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Oxford, na Grã-Bretanha, e publicado também no British Medical Journal. O que eles fizeram nesse estudo? Viram o seguinte, que o distanciamento de 1 a 2 metros, ele não é universal, ele serve para algum tipo de vírus, mas para esse SARS-CoV-2, vai variar muito, em primeiro lugar, que atividade que você está fazendo? Segundo lugar, qual é o ambiente que você está? Terceiro, a ventilação desse ambiente é aberto, é fechado? Em quarto lugar, se você tem susceptibilidade ao vírus ou não. Então, imagina você que está num restaurante fechado, com ar-condicionado, é completamente diferente do distanciamento que você tem que ter ao ar livre, com mesas bem separadas, e também é diferente se você está falando alto, falando baixo, se você está cantando, se você corre, se você pedala. Então, não existe 1 a 2 metros, é bom senso. Quanto mais fechado o ambiente estiver, maior o distanciamento você tem que ter. E quanto mais aberto é o ambiente, tem que ter, no mínimo, 2 metros de distanciamento. Então, não é para esquecer, não. E a máscara é fundamental. Então, esses cuidados a gente tem que ter sempre na cabeça, entendeu, César? Distanciamento e máscara, então é muito importante. Agora, doutor, tem mais uma pergunta de uma telespectadora, vamos ver. Doutor, bom dia. Meu nome é Kilmer e eu tenho uma pergunta. O coronavírus, ele tem causado efeitos terríveis no cérebro de alguns infectados. Existe alguma explicação? E existe algum estudo recente sobre isso? Obrigado. E aí, doutor? Então, olha, falando em cérebro, agora tem dois estudos muito importantes. Um feito aqui no Brasil, pela Fiocruz, pelo Instituto DOR e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, associado ao mesmo tempo com Yale University. Olha que coisa, mais de 50% dos pacientes que estão internados em hospital e na UTI, eles apresentam o vírus no cérebro. Foram feitos vários estudos e viram que o vírus, ele entra na célula do cérebro e ele pode produzir perda da memória, confusão mental, acidente vascular cerebral, trombose dos vasos cerebrais. E isso a gente nem sabia. A gente pensava que o coronavírus, ele fosse direto para o pulmão, né? Mas o cérebro é o lugar de exclusividade e ele adora o cérebro. Então, isso para a gente que é médico e trabalha dentro de hospital, a gente tem que ter o cuidado dobrado com esses pacientes. Sempre avaliar a avaliação neurológica, avaliar bem a função neurológica desses pacientes. É muito importante. Eu tenho um amigo, já relatei aqui, que sofreu demais, ficou entubado, ele quase morreu, se recuperou, teve confusões mentais. Depois de mais de dois meses, teve que retornar agora, semana passada, ao hospital e ficou internado, inclusive, doutor. Porque ele estava tendo uma espécie de uma labirintite e uma tonteira e tudo mais. E aí teve que retornar ao hospital e ficar internado mais uma vez, apesar de já ter sido diagnosticado como curado da Covid-19. Você vê que realmente é importante isso que o senhor está falando aqui para todos nós. Nós temos mais dúvidas e vamos a mais uma delas. Bom dia, doutor. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Será que você pode me ajudar? É verdade que as crianças não sentem os sintomas comuns da Covid-19? E eu li também que um dos sintomas que elas podem apresentar é a falta de apetite. É isso mesmo? Muito obrigada e um bom dia a todos. As crianças podem perder o apetite se estiverem com o coronavírus. Isso pode ser um sinal de que a doença chegou em um dos baixinhos, doutor Spreuser? Então, Cesar Filho, esse trabalho também foi feito no Children's Hospital, lá de Washington, e foi visto que as crianças têm sintomas bem diferentes dos adultos. Para começar, lembra que o adulto tem muita falta de ar, muita tosse, febre muito alta, né? Já as crianças, não. As crianças têm erupções na pele. Parece que elas têm até alergia àquelas erupções na pele. Tem cansaço e ela tem falta de apetite, um pouco de dor de cabeça e para de comer. Então, se você notar que seu filho começa a ter esse sintoma, é bem diferente do que a gente espera, né? Febre muito alta, não sai da cama, não. A criança, não. Ela está ativa, tem um pouco de cansaço, mas tem falta de apetite. Então, essa é a novidade dos novos estudos agora. A gente tem que, então, prestar bastante atenção, né, doutor? Exatamente. Uma pergunta, viu, para você. Bom dia, doutor. Meu nome é Adriane e eu tenho uma pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, um infectado pode transmitir a doença para outra pessoa? Isso vale para crianças também? Boa pergunta, Adriane. E aí, doutor? Então, Adriane, sabe que depende de vários fatores, principalmente da carga viral. Quanto mais vírus eu tenho no meu corpo, mais tempo eu posso ficar passando esse vírus para as outras pessoas. Geralmente, o adulto, quando começa a ficar doente, você conta aí 10 dias, ele não passa mais o vírus. O CDC, que é o Centro de Doença de Controle de Atlanta, onde eu também morei e fiquei lá um tempo, a gente aprende o seguinte, que as pessoas, depois de 10 dias, os adultos principalmente, não precisam nem repetir o PCR novamente, já não está passando. Segundo também a OMS, Organização Mundial de Saúde. Já as crianças, não. As crianças, elas podem ter o vírus, geralmente assintomáticas, e elas podem ficar até três semanas passando esse vírus aí, porque elas têm uma... os receptores do vírus são diferentes do que os adultos. Então, sempre a gente, como eu falei no começo do programa, a gente está aprendendo com esse vírus aí. E é por isso também, doutor, que fica essa preocupação dos netos com os avós, não é? Porque a criança pode ficar mais tempo transmitindo e totalmente assintomática. Então, essa é uma preocupação realmente importante. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Oi, doutor. Bom dia. Sou a Maria Fernanda, falo aqui do interior de São Paulo, Santa Fé do Sul. E eu tenho uma pergunta. A gente sabe que tem muitas vacinas contra a Covid que estão sendo estudadas, mas eu ouvi falar sobre uma que chama vacina genética. O que seria isso? Como que funciona? Um abraço. Participação da Maria Fernanda, que nem eu do interior de São Paulo, caipira, que nem nós, né? E aí, doutor, que vacina é essa? Que vacina é essa, doutor Sproiser? Então, abraço a todo mundo do interior. Olha, gente, então existe a vacina genética do DNA, chamado DNA recombinante, César do Filho. As seis vacinas que estão já na fase quase para sair, todas elas têm essa recombinação genética. Quatro delas usam o vírus para ser o vetor para levar no corpo. Mas duas delas, tanto a moderna dos Estados Unidos, como a BioNTech associada à Pfizer da Alemanha, elas também têm, é uma nanopartículas que servem de vetor. Então, eu vou mostrar para vocês uma animação, como que funciona isso daí. O RNA mensageiro é feito no laboratório, ele é injetado com nanopartículas no corpo humano, e esse RNA, que é uma... Ele vai chegar dentro da corrente sanguínea e vai fazer com que o nosso corpo faça anticorpos, que vocês estão vendo agora. E essa formação de anticorpos é que vai brigar com o coronavírus e não vai deixar ele chegar no nosso corpo. Só que esse RNA que entrou no teu corpo agora, ele foi feito em laboratório. Ele é um RNA geneticamente modulado, feito. Não depende de vírus, não depende de nada. Então, provavelmente, os efeitos colaterais são menores. E essas duas vacinas que eu falei, tanto a moderna como a BioNTech alemã, já tem 30 mil voluntários em cada grupo na fase 3. Está quase para terminar isso daí. Só que tem um problema. São duas doses que a gente tem que dar. A primeira dose e a segunda dose. Então, tem mais tempo e mais dinheiro envolvido. Mas tudo bem. O que tiver na frente, a gente está resolvendo o problema. Por falar em vacina, doutor Esprócio, nós trouxemos agora há pouco, com a nossa repórter Gabriela França, ao vivo, as informações de que os testes com a vacina de Oxford estão sendo retomados, inclusive aqui no Brasil, ampliando o número de voluntários, ampliando a faixa etária também. E lembrando que apenas uma única pessoa em todo o mundo é que teve uma reação adversa, mas foi comprovado que não teve absolutamente nada a ver com a vacina. Portanto, é mais uma informação que nós temos aqui de que nós estamos caminhando para que essa vacina, independentemente de onde ela venha, que ela chegue o mais rápido possível, né? É verdade. Esperança, né? A gente está super esperançoso aqui. Ó, tem mais uma pergunta para você, doutor. Doutor, bom dia. Me tira uma dúvida. O teste para identificar a Covid-19 pode dar positivo mesmo se o vírus já estiver morto? Boa pergunta. E aí, doutor, pode? Então, esse teste do swab, esse teste do PCR, quando você coloca o cotonete, quando você está pondo o cotonete e tira e vai para o laboratório, no cotonete podem estar restos do vírus. E esse resto do vírus, se estiver no cotonete, vai dar positivo o teste, mesmo que você já não tenha mais a doença. Por isso que tem pessoas que ficam testando toda semana, toda semana, e às vezes está positivo, isso não significa que você está doente, que você está portador do vírus, mas você tem pedaços do vírus mesmo morto no teu corpo. Entendeu a diferença? Um é a doença ativa. Quando você tem febre, dor no corpo, você vai testar, dá positivo. Mas depois de 10, 15 dias, esse teste já perde o valor. Porque, como eu falei, o CDC falou que depois de 10 dias que você teve a doença, você não está mais transmitindo o vírus. Então, esse teste pode dar o positivo, mesmo que você não tenha doença. Professor doutor Antônio Sprosser, é sempre uma alegria receber o senhor aqui junto com a gente no Hoje em Dia. O doutor Sprosser retorna conosco na semana que vem, ou a qualquer momento em edição extraordinária, porque ele permanece de plantão, para trazer todas as informações, para que a gente possa ter a mais absoluta segurança no combate à Covid-19. Obrigado, doutor Sprosser. Um abraço. Um grande abraço. Obrigado a todos e muita saúde. Obrigado.